Adora viajar. Você aí que vem há tempos, né? Sonhando em passar férias diferentes. Porque quem não quer? Quem não sonha com isso? Todo mundo, né? A CVC, ela pode ajudar você a realizar esse sonho. Aí você pergunta como, Samia? Calma. É porque a CVC tem os melhores preços de passagens aéreas, hospedagens, cruzeiros, marítimos e muito mais. Você pode pagar em até 12 vezes iguais. É um show, né não, meu amor? Pois é. Agora eu vou te falar de uma oferta incrível que a CVC reservou pra você. Meu povo, confere isso aí. Cruzeiro Mix Festival. São três noites. Saída e desembarque lá em Santos, naquele porto lindão, com refeições inclusas no navio MSC Fantasia. Venha curtir o maior festival de música a bordo de um transatlântico. São simplesmente 14 atrações musicais pra você. Tem Anitta, Alok, Nando Reis, Henrique Juliano e mais uma galera muito massa que vai animar suas noites aí, os dias nesse cruzeiro. Mas não para por aí não, viu? Também tem espetáculos, festas temáticas, um total de 72 horas de programação. Você sabe quanto você vai pagar nisso? Parece até mentira, mas não é. 10 de 275 reais sem juros. Dá pra perder? Claro que não, né? Vai agora mesmo na loja CVC e garanta a sua diversão em alto mar. Por que que é férias, meu amor? Seja inteligente, seja esperto, vá de CVC. Tchau, tchau.